Mas agora são 7h34 no horário de Brasília, e agora são meia-noite e 34 em Paris, um crime bárbaro, parece, que é o que sobra para a investigação, lá em Salvador. Em Salvador, o caso de uma cantora gospel e pastora chamada Sara Mariano. O corpo estava desaparecido há alguns dias e foi encontrado hoje, sexta-feira, no município de Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador, o corpo, o cadáver, carbonizado. O marido da cantora e influenciadora digital, evangélica, reconheceu o corpo carbonizado em uma estrada, ele reconheceu o corpo carbonizado em uma estrada como sendo da sua companheira. O que de fato aconteceu aí, apesar de o marido de Sara, que se chama Ederlan Mariano, apontar que o corpo seria da cantora, cabe, no entanto, ao departamento de polícia técnica fazer os exames para confirmar a identidade de acordo com a polícia civil. Uma transmissão ao vivo mostrou o marido reconhecendo no local um chinelo que seria de Sara, além de apontar que o corpo carbonizado seria dela. A aliança que estava no corpo também seria da cantora, segundo o marido no... Olha, gente, eu já cubro criminal há muito tempo, e esse negócio de pastor que mata, pastora que mata, isso não é novidade. Eu só vou dizer uma coisa, tá? Cabe a DHPP, cabe ao departamento de homicídios, chamar esse marido para conversar. Não tô dizendo que foi ele. Eu tô dizendo que cabe ao delegado responsável pela investigação, chamar esse marido para conversar. Tá bom? É importante isso acontecer. Porque é um crime que tá chocando o Salvador. Ninguém tá dizendo que por isso a gente gostava dela ou desgostava dela. Não, é um crime terrível. Sabe? E que tá abalando ali. Então a gente precisa saber se principalmente a polícia civil... Primeiramente, ó, chama o marido, troca uma ideia. Por que você tava fazendo uma live na hora que reconheceu o corpo? O que que é isso? Se acontece isso com alguém familiar meu, eu não ia ligar uma live pra reconhecer. Você entende? Isso é um assunto meu. E é uma situação absolutamente desastrosa. Tem uma coisa que eu não vou fazer, é fazer uma live. Pra reconhecer um corpo morto aqui, pra você ver. Eu não vou estar nem em condições de fazer isso. Delegado aí, ó. Pra cima do marido, pra ver o que tá acontecendo, tá bom? Apoie o nosso trabalho pelo Pix. Por onde ter sobre o gmail.com Apoie o nosso trabalho pelo Pix. Apoie o nosso trabalho pelo Pix.